A história não tem fim, continua sempre que você responde sim A sua imaginação, a arte de sorrir cada vez que o mundo te escutou Você verá que a ilusão começa a morar, a hora é brincar de viver Não esquecer que ninguém é o centro do universo, assim é maior o prazer Você verá que é mesmo assim, que a história não tem fim Continua sempre que você responde sim A sua imaginação, a arte de sorrir cada vez que o mundo te escutou Eu desejo amar todos que eu cruzar pelo meu caminho Como sou feliz, eu quero ser feliz Eu desejo amar a mão urioteis